Mas o que é segurança dos alimentos? Se você é um profissional da área de alimentos ou se você é um estudante, com certeza você já ouviu falar sobre esse termo, né? A gente escuta muito, a gente estuda sobre isso, mas é na prática, dentro das cozinhas, nos processos de consultoria, como garantir a segurança dos alimentos? Se você quer entender mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou a Maiara Vale, eu sou consultora de alimentos, estou aqui para te ajudar a alavancar a sua carreira como consultor. Eu vou deixar aqui a definição da Embrapa, que foi a melhor definição que eu encontrei sobre segurança dos alimentos, e a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo. Então, olha só, segurança dos alimentos é o termo usado para se referir a prática de medidas que permitam o controle da entrada de qualquer agente que promova riscos à saúde ou integridade física do consumidor. Portanto, ela é consequência do controle de todas as etapas da cadeia produtiva, desde o campo até a mesa do consumidor. Essa definição eu achei interessante, por quê? Porque no dia a dia, na prática da consultoria em serviços de alimentação, que é o foco aqui do meu canal e é o foco do meu trabalho também, nós precisamos, como consultores, ajudar os nossos clientes, a equipe a tomar todos esses cuidados. Desde as compras, que é a primeira etapa de um processo de manipulação de alimentos num serviço de alimentação, até realmente o alimento na mesa do nosso cliente, do cliente do nosso cliente, do consumidor final, que a gente chama, esse termo que a gente usa, consumidor final. Sou eu, você, que visita o restaurante, senta na mesa, quer consumir aquele alimento sem ter preocupação nenhuma de ter uma dor de barriga, uma ânsia de vômito, um mal-estar, ou qualquer sintoma relacionado a uma doença transmitida por alimentos, porque lá na cozinha não foram tomados os cuidados necessários para evitar que isso aconteça. Então, como consultor de alimentos, o seu papel é ajudar esse estabelecimento a ter essas medidas de controle. Isso desde as compras. Então, comprar mercadorias de bons fornecedores, fornecedores que praticam as boas práticas, que tenham alvará sanitário, que tenham autorização para atuar, nada de fornecedores clandestinos, fornecedores suspeitos, que você não sabe a procedência dos alimentos que eles estão entregando. Então, o primeiro passo é esse controle nas compras. Ter bons fornecedores, fornecedores confiáveis, que realmente fornecem alimentos seguros e de qualidade para os estabelecimentos. O segundo cuidado é no recebimento, né? Toda atenção, todo cuidado com o alimento que está chegando. Controle de temperatura, sempre é importante olhar a validade, ver a integridade da embalagem, as características desse alimento, se elas estão ok, né? As quantidades, pesos também precisam ser as corretas para que esse alimento seja recebido pelo estabelecimento. Na sequência, vem a etapa de armazenamento. Não adianta eu receber bem o alimento, se durante o armazenamento eu não mantenho esse alimento na temperatura ideal de conservação, né? Então, as geladeiras, freezers, câmaras frias precisam estar com a manutenção em dia, né? Com a regulagem ok, para que mantenha realmente esses alimentos seguros, principalmente alimentos perecíveis que ficam a baixas temperaturas, refrigerados e congelados. No nosso estoque seco também, os alimentos que ficam em temperatura ambiente precisam estar num local limpo, seco, arejado para evitar mofos, evitar pragas, né? Esse local precisa também cuidar desse alimento, preservar a qualidade e a segurança dos alimentos. Durante o preparo também, todos os cuidados são necessários, né? A higiene das mãos, a higiene dos utensílios, de bancadas, evitar a qualquer custo risco de contaminação cruzada e a lavagem de mãos e esse ambiente limpo contribui muito pra isso. O treinamento da equipe para que eles possam ter essa consciência dos cuidados com os alimentos, do cuidado com a higiene pessoal para proteger o alimento de qualquer risco de contaminação. Esse alimento, ele vai ser exposto, ele tem que ser exposto na temperatura ideal para o cliente se servir. Se ele vai ficar numa vitrine para o cliente escolher ali, também tem que estar numa temperatura ideal. Se a montagem do prato é feita, ela tem que ser feita numa temperatura ideal. ideal, segura, para que o alimento chegue na mesa do cliente em segurança. Então, são medidas que a gente adota em todas as etapas do processo. A gente pode incluir aqui os POPs, que vão ajudar muito na padronização dessas operações. As operações de higienização do local, o ambiente limpo e organizado, contribui muito para a segurança dos alimentos. Então, a segurança dos alimentos são todas as medidas que a gente adota para evitar a qualquer custo risco de contaminação dos alimentos e risco da saúde, o bem-estar e a integridade física do consumidor final. Eu e você, como consultores de alimentos, temos um papel muito importante, que é oferecer para os consumidores final alimentos seguros para eles, para suas famílias, para que eles possam visitar estabelecimentos, celebrarem, comemorarem, curtirem aquele momento, sem ter nenhuma preocupação de estar correndo algum risco, de estar expondo seus filhos e sua família a algum risco de contaminação de alguma doença. Se você ficou com alguma dúvida sobre isso, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? E não se esquece, se inscreva no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, tem vídeo novo aqui para você assistir. Então, confere os conteúdos do nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!